Maria Antonieta entrou para a história como uma mulher frívola, que gastava fortunas em jogo e compras. Ela também passou a história como uma mulher que marcou tendência de tua moda não só na França, mas em toda a Europa no século XVIII. Ela não seguia a moda, ela era a moda, e se atreveu a quebrar regras de vestido à época, impondo seu estilo próprio, que muitas vezes foi extravagante, porém altamente copiado por todas as mulheres da corte. Este quadro foi extremamente criticado. Nele, Maria aparece com um vestido branco simples, que ela mesmo desenhou para sentir-se confortável e bonita ao mesmo tempo. Disseram que ela não tinha uma compostura de rainha e que era uma lasciva, usando de roupa interior. Mal sabiam as más línguas que posteriormente as mulheres revolucionárias o copiariam de forma massiva, já que adoraram o modelo pela sua simplicidade, beleza e sobretudo baixo custo. Sem dúvida, Maria Antonieta marcou tendência e não somente foi rainha da França, ela também foi rainha da moda.